Fala turminha, beleza? Vou dar uma dica rapidinho pra vocês da HR aqui, ó, né? Ela quebrou bandeja, uns barulhos, uns estradas embaixo, né? Olha o que aconteceu. Quebrou bandeja no meio. As bandejas desse carro é muito frágil mesmo, galera. Tem que ficar muito cuidado com o buraco, né? Com tudo, tá? Só uma diquinha rápida mesmo, cuidado com o buraco, porque, ó, direto eu tô pegando a HR com bandeja quebrada. Ou quando não é superior, é inferior. E tenta colocar de marca de qualidade boa, beleza? Abraço, valeu!